Com o avanço tecnológico e a globalização, o mundo está cada vez mais competitivo. Em um mercado cada vez mais exigente, pessoas e empresas precisam a cada dia aumentar sua performance e atingir os resultados necessários o mais rápido possível. E é exatamente por isso que existimos. Desde 1999, somos especialistas em transformar potencial em resultados. Contribuímos diariamente com nossos clientes para transformar desafios em oportunidades. Simplesmente porque nós somos especialistas. Simplesmente porque a gente entende de gente. Vilela da Mata, presidente da SB Coaching, junto com uma equipe de profissionais altamente qualificada, fez com que nossas soluções pudessem estar presentes em mais de 78 países. Nossa credibilidade e qualidade nos permite ter parcerias estratégicas com empresas de renome mundial e com as mais conceituadas personalidades do mundo do coaching e da psicologia positiva. Por tudo isso, anualmente milhares de empresas nos procuram porque sabem que somos especialistas em maximizar os resultados de seus times de vendas, a performance de seus líderes, o engajamento e a produtividade de seus colaboradores. Pessoas em todo o país buscam nossos programas de formação em coaching, liderança, vendas, psicologia positiva e empreendedorismo para se destacar em suas atividades profissionais e ampliar suas relações pessoais. Especialistas dizem que chegamos a um patamar de excelência e referência inexistente no mercado mundial do coaching. Sabemos que chegamos até aqui porque somos movidos por desafios. E é exatamente por isso, por adorar desafios e acreditar no impossível, que em 2016 lançamos a SB Coaching Social. Estamos certos de que mais uma vez nos superamos e lançamos algo totalmente inovador no cenário mundial. A SB Coaching Social é uma organização sem fins lucrativos destinada a semear a felicidade e o aumento de resultados para pessoas e instituições carentes. Com a mesma seriedade e credibilidade que nos fez chegar até aqui, Flora Vitória, mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e cofundadora da SB Coaching, coordena nossos mais de 25 mil coaches formados, nossas mais de 70 séries espalhadas pelo Brasil e a nossa equipe de pesquisa científica, não apenas para semear o bem na humanidade, mas para mostrar o que a sociedade brasileira de coaching acredita. Acreditamos realmente que independente da classe social ou das condições financeiras, todas as pessoas que adquirem conhecimento adequado são capazes de mudar o seu destino por completo. Para obter resultados diferenciados, é necessário fazer escolhas diferentes. Acredite, mude, inove, sonhe. Tenha certeza que juntos podemos construir um mundo melhor. Sociedade Brasileira de Coaching, transformando potencial em resultados desde 1999.